Então, muito bem-vindos a todos. Abrimos agora a nossa segunda sessão do webinar internacional sobre os manuscritos jurídicos iluminados itinerantes, que é uma atividade ligada ao projeto de investigação do grupo de investigação Ius Illuminatum, que é um grupo que trabalha ligado ao nosso Instituto de Estudos Medievais e que trabalha sobre os manuscritos jurídicos iluminados na Europa Medieval. E temos hoje o prazer de ter conosco como orador o João Portugal, que é membro do Instituto Português de Heráldica, com o qual esse webinar é organizado, que é um dos organizadores em conjunto com o Instituto de Estudos Medievais e com o Ius Illuminatum desse webinar. Agora deixo a palavra ao Miguel Sestas, que é o co-organizador comigo desse evento, e é o presidente do Instituto Português de Heráldica, assim que possa apresentar o nosso orador. Muito bem. Então, eu devo dizer que é um, tal como na semana passada, é um prazer, particularmente grato, poder dizer algumas palavras sobre o orador de hoje. O doutor João Portugal é licenciado em Direito, é jurista, trabalha há muitos anos na Provedoria da Justiça, é assim? Provedoria da Justiça. E há muitos, muitos anos também é sócio do Instituto Português de Heráldica, sócio-efetivo, já há muito tempo também, e desempenha no Instituto funções particularmente importantes, já também há alguns anos, uma vez que é tesoureiro do Instituto, uma função de grande responsabilidade, e que ele tem levado a cabo com, eu diria, de forma que não podia ser melhor. Mas, no campo da Heráldica, precisamente, é que o João Portugal tem desenvolvido as suas pesquisas históricas, já tem publicado muitos artigos sobre temáticas heráldicas, vão desde cartas de armas, até depois análises de manifestações heráldicas concretas, e tem participado também em diversos projetos de investigação científica financiada, dos quais eu gostaria de destacar o projeto de estudo do arquivo da Quinta das Lágrimas, em Coimbra, projeto no qual nós ambos, juntamente com a Luinor Calvão Borges, estivemos a estudar um manuscrito heráldico que faz parte desse arquivo. O projeto Policromia na Batalha, é um projeto que investiga, precisamente, o uso da cor na Capela do Fundador da Batalha, um projeto entre a Universidade Nova, o Laboratório Hércules, a que se associou também o Instituto Português de Heráldica, precisamente neste sentido de tentar compreender como é que as cores usadas na Capela do Fundador têm ou não relevância heráldica, e têm relevância heráldica, claro, dizemos nós, não é? E, por fim, citaria a sua participação no projeto In the Service of the Crown, projeto que é uma parceria entre o IEM, a Universidade Nova de Lisboa, e a Universidade de Münster, financiado pela Fundação Volkswagen. E neste projeto In the Service of the Crown tem sido um membro particularmente ativo, quer na organização de colóquios, quer na preparação de volumes saídos desses mesmos colóquios, com, enfim, eu diria, com especial incidência na Batalha, que é um dos seus lugares de predileção, e permitam-me que cite um artigo que temos em conjunto, nós os dois, queda do quadro, um artigo em conjunto, intitulado A Sombra dos Príncipes, que é sobre a Capela dos Sousas no Mosteiro da Batalha. Portanto, sem mais delongas, uma vez que era apenas uma breve apresentação que se podia aqui, eu vou passar a palavra para o nosso orador de hoje, João Portugal. Obrigado. Estamos a ouvir? Sim, sim. Estamos a ouvir. Ouvimos, bem. Então, agora é compartilhar tela, não é verdade? É isso. Compartilhar tela. Será isto? Perfeito. Perfeito. Estamos a ver. Aqui. Está bem? Está bem. Agora é só por... Está bem? Sim. Está bem. Só por a modalidade... Perdão? Ah, sim. Perfeito. Perfeito. Portanto, posso deixar como está e passar. Perfeitamente. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, em primeiro lugar, à Alessandra e ao Miguel, não só por estas amáveis palavras, em boa parte imersidas, isto não é falsa modéstia, estar presente. Aliás, então, boa companhia, entre o Pepe, de um lado, e a Rosário, daqui a oito dias, mas então, boa companhia, dizia eu, para vos falar das ligações que consigo colocar da ponte, que consigo colocar entre dois grandes interesses da minha vida, o direito e a heráldica. Fazendo um bocadinho de ligação à intervenção do Pepe na semana passada, eu diria que me concentrei um todo nada antes. Portanto, o que vos vou dizer tem, especialmente em mente, especialmente em perspectiva, o período, digamos, finais do século XIV até meados do século XVI, colocando aí, ou tentando ficcionar uma fronteira, alguns, na morte de Dom João III, regência de Dona Catarina na minoridade de Dom Sebastião, enfim, a passagem do que poderia ser a primeira geração do cartório da nobreza, já lá voltamos, para uma sedimentação e o funcionamento de outros termos dessa mesma estrutura burocrática do reino em termos heráldicos. não queria começar esta intervenção com um lugar comum, mas, enfim, é quase obrigatório dizer. Tal como havia quem dissesse que nada que era humano poderia ser estranho, eu diria que nada do que é humano escapa ao direito. torna-se difícil imaginar um domínio do humano que, em primeiro lugar, seja de tal forma imune às determinações da sociedade, seja em termos proibitivos, seja em termos prescritivos, seja essencialmente também, dizia eu que não há realmente fenómeno que acabe por escapar, seja por ação, seja por omissão, à intervenção dos vários poderes que detêm a legitimidade de dictar normas, regras de conduta, critérios de atuação, critérios de decisão e a confirmação da solução correta, da solução justa para determinado caso concreto. Tratando-se de um seminário relacionado essencialmente com documentos e documentos jurídicos que usam a heráldica, eu faria aqui uma primeira bipartição entre os documentos que utilizam a heráldica, em que a heráldica é um instrumento para um determinado discurso, discurso esse que terá um conteúdo jurídico também, documentos também jurídicos, não essencialmente jurídicos, mas também jurídicos, e por contraponto a estes documentos que usam a heráldica um instrumento, os documentos que usam a heráldica ou melhor, que têm a heráldica enquanto objeto, que se dirigem à determinação de uma solução no plano desse fenómeno, que é esse fenómeno emblemático específico que nasce na Europa Ocidental, etc., num determinado contexto e que, muito mais tarde, se veio designar como heráldica. Isso leva-nos a uma razoável, razoavelmente vasta tipologia de documentos que têm e que são aqui convocados com interesse para esta temática, embora depois me vá a concentrar apenas num deles. E, em primeiro lugar, lembrava a decoração heráldica que tem como fito a expressão de uma autoridade específica. Trouxe dois exemplos aqui. De um lado, o livro dos copos com um conteúdo específico efetuado com base numa determinada autoridade de régia em que, aliás, a heráldica se associa como outro corpo do rei à figuração naturalista desse mesmo rei. Trago também a leitura nova. A leitura nova é essa que, essencialmente, nos seus magníficos frontispícios não abdica minimamente vindo um conjunto de referências. Eu tenho aqui um exemplo particularmente rico da heráldica tipologiosa, a heráldica estadual, enfim, a heráldica pessoal com as empresas, ou para a heráldica, a empresa do rei Dom Manuel, o próprio retrato Dom Manuel, o contraponto entre as armas reais e as armas sagradas de Cristo. Isso o Miguel tem já escrito imenso a este respeito. Tudo isto é uma mensagem de poder, de poder, que é um poder juridicamente estabelecido. não é nada que seja arbitrário e, pelo contrário, é algo que pretende ser reconhecido, é algo que pretende carregar mensagens de legitimação, mensagens de reconhecimento, mensagens de acatamento de uma autoridade que tem uma determinada legitimidade, legitimidade essa, em primeiro lugar, da origem, essencialmente, essa primeira dimensão, a origem do poder régio que determina e que executa através da heráldica as competências, diríamos nós nos dias dois, as competências que lhe são próprias. Naturalmente, que outros exemplos, os furais, enfim, também o uso da heráldica que é Manoel I, na reforma que fez dos furais, é bastante utilizada, não só a heráldica régia, mas principalmente, assim como, passando o manuscrito para a imprensa, a transição para as ordenações e para uma divulgação mais ampla da autoridade, sempre utilizando a heráldica como forma de legitimação das determinações régias. todavia, nem só de reis reza esta história. E temos outro tipo de documentos, e neste caso trago genealogias, que não sendo propriamente documentos, e não são naturalmente documentos com a mesma tipologia de ordenações régias, de furais, de atos de poder, todavia usam a heráldica da mesma forma para o estabelecimento de outro tipo de relações jurídicas, e relações jurídicas num sentido bastante pouco técnico e muito amplo. Todos, e eu presumo que estou a falar para os turidores não juristas, portanto, julgo que todos pelo menos terão a ideia, nos dias dois, de uma grande bipartição entre o direito público e o direito privado, o direito da autoridade e o direito da liberdade. Bom, não querendo entrar do campo extremamente falacioso, pantanoso e errado de transpor a conceptologia contemporânea para, neste caso, para o século XV ou princípios do século XVI, todavia, também no plano das relações privadas, diríamos nós, hoje, a heráldica pode ser um instrumento de legitimação e de estabelecimento de um conjunto de direitos. Esse conjunto de direitos, trago-vos aqui a genealogia do Infantão Fernando, talvez seja um exemplo menos feliz, mas um exemplo seguramente mais feliz é o da genealogia do Conde da Feira, que essencialmente se preocupa não com traçar as ascendências do Conde da Feira, mas sim em traçar os parentescos desse mesmo Conde da Feira com, neste caso, com o rei do D. João III. Não só os retratos são colocados num lugar próprio da árvore, como também a própria heráldica é aqui inserida como uma forma de identificação de linhagem, de comparabilidade, digamos assim, das duas linhas genealógicas e, por isso, da confluência do mesmo sangue, o mesmo sangue da origem régia, nestas duas vergóntias dos vários ramos que são prosseguidos. E isto com um intuito, como digo, que poderia ser intuito que hoje diríamos de natureza privada, mas também de outra natureza. E sabemos das regras de cortesia, de tratamento, de parentesco, com o que a corte, as várias cortes, como no caso também a corte portuguesa, tratava internamente os seus membros e, portanto, o modo como a maior proximidade à raiz, à casa real, à família real, servia para determinados avanços, determinadas precedências, determinadas preeminências, direitos, vantagens, etc. E disso estou-me a lembrar agora, por exemplo, daquele famoso conselho sobre as precedências na corte de Dom Afonso V e precisamente do racistínio que é feito sobre os filhos do Doutor Bragança a esse propósito. Num outro, numa outra tipologia, enfim, uma outra tipologia, temos os armoriais. Aqui trago o livro do Romero Mora e o livro do Doutor do Tombo como exemplos paradigmáticos do nosso princípio do século XVI, o nosso canto cisne da heráldica medieval, armoriais esses que têm já sido considerados como o nosso trabalho legislativo, enfim, o nosso direito heráldico português de princípios da Idade Moderna, afinal, da Idade Média e da Idade Moderna. Isto, por vós, estão autorizadas como a do Marquês de São Pai. Bom, como disse há pouco, torna-se errado transpor esquemas modernos para uma cronologia que realmente não é a nossa. A heráldica é uma heráldica apropriada, não só à solidariedade de cada tempo, mas também ao direito de cada tempo. Nesta medida, a tripartição de funções do Estado que todos conhecemos e que resulta no final do século XVIII é razoavelmente um esquema transistíneo errado para regressarmos ao século XV ou ao século XVI ou a uma outra tipologia de exercício do poder político e uma outra tipologia também de exercício das relações jurídicas entre privados e entre os privados com os vários poderes constituídos. Todavia, o que importa sublanhar é que, em qualquer caso, os armoriais não funcionam com a mesma função com que hoje temos os testes normativos, as leis, os regulamentos, etc. Os armoriais não nos indicam regras de conduta. Os armoriais não nos conseguem estabelecer critérios de decisão sobre o que fazer em determinada situação, voltando aos tempos romanos, dar o seu a seu dono, indicar sem lesão de ninguém, qual será a solução justa a dar a cada caso concreto. Os armoriais nessa medida aproximam-se mais do que hoje chamaríamos padrões, do que hoje chamaríamos um registro, não provavelmente trademarks, marcas restadas, mas quase, não com a mesma ascensão, não com a mesma rigidez em termos de figuração gráfica naturalmente, as regras são completamente diferentes, mas assemelham-se mais a essa perspectiva a um padrão e um padrão esse que, por mais oficial que seja, não pode ser entendido no quadro do funcionamento dos vários poderes e dos vários círculos deste período como sendo algo comparado à posição que cada um de nós nos dias de hoje tem perante o Estado. Estamos ainda numa altura em que há uma multiplicidade de poderes que, ao longo dos tempos, se foram afirmando uns contra os outros e uns sempre procurando a preeminência em relação a outros. Estamos precisamente na altura em que o Estado começa a ganhar a croa, neste caso, primeiro em primeiro lugar, depois como uma formação do Estado moderno, começa a ganhar vantagem perante os outros poderes concorrentes. Chegamos ao século XVII e essa vitória é esmagadora. Mas, efetivamente, nesta altura não é viável decidir o que é o direito ou o que podia ser o direito entendido por algum rei de armas, por algum monarca mesmo, por algum usuário de determinadas armas, sem atender a um conjunto mais vasto de fontes no que toca à sua origem, mas também no que toca à sua natureza. E aqui eu queria chamar a relação especialmente de um aspecto que o Pepe mencionou na semana passada, a diferença entre a norma escrita e a prática. E aqui a prática não tem necessariamente que corresponder a uma prática anti-jurídica, porque, quer como hoje, então com muito maior razão, o conjunto de normas consuetudinárias, das quais provavelmente hoje ainda não nos conseguimos aperceber de uma boa parte, sejam essas normas consuetudinárias para ter legame ou contra legame, todo esse conjunto de normas, até pela sua natureza não escrita, consegue-me escapar, mas permite-nos eventualmente descobrir qual é a solução explicativa para um determinado fenómeno decorrer de determinada maneira e não de outra. da mesma maneira e no que toca em relação à escassez de fontes escritas e, portanto, à necessidade de suprirmos essa fonte com um conjunto de práticas denunciadas pelos vestígios, pelos escassos vestígios que conhecemos, mas provavelmente por muitos outros que estarão ainda por descobrir. Exemplos esses que nos narram, que nos mostram em pedra, em pergaminho, que nos mostram em textos crónicos, a maneira, o modo como este fenómeno era vivido e era documentado neste período, tudo isso poderá permitir-nos no futuro responder com mais certeza, ao modo como a nobilia e a requisação da heráldica foi-se fixando, foi-se estabelecendo, em particular ao longo do século XV e com o culminar na reforma manuelina, no estabelecimento do monopólio régio, do suposto monopólio régio para a emissão de títulos autorizativos do uso de heráldica, monopólio esse que, uma vez mais, tem que ser depois ao longo dos séculos vindouros contrabalançado, quer com a grande facilidade com que o poder atribuía o uso dessas armas, quer mesmo com a manutenção pelas mais variadas formas, pela mais alta nobreza, como eventualmente por outras pessoas que não pertenciam a essa ordem da manutenção do uso de formas heráldicas em completa desconsideração com as determinações do rei do Manuel. Do mesmo modo, chamava a atenção para um outro costume que, de alguma forma, podemos dizer que era contra-légame, mas que, todavia, teve vigência e vigência perfeitamente aceita pelo próprio cartório de nobreza, que foi o sistema de diferenças na utilização da heráldica de família, a criação de um novo sistema completamente distinto do sistema manuelino e que o Dr. Pedro Sameiro, embora, identificou e, portanto, e com isso explicou um conjunto de práticas que, anteriormente, eram tidas como absurdas e absolutamente ilegais por violação das normas manuelinas. Não me fixarei nesta questão da nobilitização, visto que também o Pepe, julgo que já tratou a este respeito e a realidade nos reinos vizinhos do Leão e Castela não é significativamente distinta da portuguesa. temos uma situação próxima da liberdade de uso proclamada por Bartolos Sassanferrato por liberdade de uso sem lesão do direito de terceiro, naturalmente, embora reconhecendo-se que a intervenção régea era uma intervenção que em si mesmo acrescentava honra e, portanto, conferia uma dignidade especial àquele mesmo símbolo, de uma forma um leão rampante assumido não era a mesma coisa em termos de mensagem que um leão rampante concedido ou, desculpe a expressão, abençoado pelo rei. Nessa evolução fragmentária do século XV em que temos alguns diplomas de interpretação duvidosa, primeiro de Dom João I, depois de Dom Afonso V, sobre o uso de metais nas armas de não nobres, como digo, a evolução não é de todo coerente, quer com a prática seguida, quer com o próprio discurso régio noutros, enfim, noutros parâmetros, mas chegamos então à situação de princípios do século do século XVI em que por uma intervenção forte de Dom Manuela, Dom Manuela aqui em termos coevos à leitura nova à reforma dos forais, faz também uma reforma do aparelho heráldico da croa e do aparelho heráldico também da forma como esse aparelho heráldico se relaciona com os súbditos, enfim, com os vassalos do rei que pretendem usar armas. antes de passar ainda às cartas de armas e à forma do cartório do que eu chamaria de documentos mistos, enfim, porque são documentos que utilizam a heráldica por um lado como forma de legitimação, mas ao mesmo tempo têm um conteúdo heráldico e trago-vos aqui o exemplo da carta que instituiu, enfim, a futura casa de Vila Real em que o conde D. Pedro de Menezes manda que sejam estas armas e por aqui temos o exemplo claramente transmitido não por uma descrição mas por uma figuração da própria admiração num instrumento que foi multiplicado por várias cópias e entregues àqueles que estavam mais diretamente interessados na sucessão dele com D. Pedro de Menezes mandando que os sucessores da casa usassem também estas armas e esta empresa este moto Alio Alion também uma matéria que o Miguel já estudou bastante e que portanto corresponde à utilização num mesmo documento não só de uma forma de legitimação da da deixa testamentária digamos assim da instituição desta deixa que é feita pelo conde D. Pedro mas também um conteúdo heráldico muito próprio determinante que sejam estas armas e não outras aquelas que delimitam o dever que é o ónus que é esta do sentido para quem seja em cada momento o titular da casa de Vila Vila A primeira carta de armas portuguesa conhecida não conheço o original o original hipoteticamente existirá pelo menos sabemos que terá sido visto em finais do século XIX princípios do século XX existirá ou existiria na altura a emulsão será terá sido uma carta de armas dada pelo rei D. Duarte a Gil Simões um escudeiro que esteve com os infantes D. Henrique e D. Fernando no desastre de Tanja e portanto que em remuneração dos serviços aí prestados pede ao rei que lhe conceda armas ele supostamente é o rei que o afirma já poderia usar armas diz-se que ele ele não nada ele Gil Simões é uma pessoa nobre é uma pessoa de boa geração é pessoa que tem dívida parentesco com fidalgos poderia perfeitamente usar armas presume-se da leitura da carta régia enfim que os textos se conhecem presume-se que seria portanto dos troncos que seriam descendentes em comum independente mas todavia diz-se não eu Gil Simões prefiro que seja algo dado pelo rei e o rei então concede armas que no desconhecimento quais teriam essas armas de família que caberiam a Gil Simões hipoteticamente serão armas novas portanto um leão rampante assente sobre um monte isto é um armorial já do século XVII o deserto nobreza não se vê não se vê nada debaixo das patas do leão mas hipoteticamente a descrição que conhecemos seria essa e Luís Figueiredo da Guerra que invoca ter visto o original da carta diz que era isso que constava da da referida carta esta primeira carta não temos também noção da intervenção se houve intervenção ou não de algum general isto porque objetivamente quando pensamos em carta de armas hoje pensamos automaticamente na intervenção desses oficiais muito particularmente ligados à heráldica de tal forma que retrospectivamente acabaram por batizar o fenómeno do ramo de saber etc etc mas que como tem sido também abundantemente estudado há bocado o Miguel que não ensinou a Universidade de Mendes tem esforços que o Tosterman tem tido na dinamização enfim do estudo desta figura desta figura do Arauto e que realmente nos abre outro tipo de portas muito para além do daquilo que diríamos que seria o escrivão da nobreza que seria aquela a pessoa que é encarregada de emitir documentos heráldicos ou até a pessoa com um papel cerimonial muito próprio é uma figura que nasce em circunstâncias relativamente pouco explicadas mas muito relacionada ainda com outros pratos servidores das grandes casas das grandes casas muito ligada também à música ligada aos jograis ligada à literatura às gestas ligada à à literatura à literatura cavalheiresca e que de alguma forma e à medida que a sociedade também vai evoluindo vão ganhando um papel de diplomatas um papel de intervenientes na na vida das cortes na vida entre os cortes e os súbditos transmitindo mensagens participando em negociações trazendo notícias e aqui eu queria mandar na hora a Satoshiba Maria Alice Pereira dos Santos que tem estudado também imenso esta matéria e sozinha e também com o malogrado João Paulo Abreu Lima publicou trabalhos interessantíssimos sobre sobre a nossa a nossa a nossa ordem de Arautos em especial no século XV é uma figura que realmente tem uma natureza muito pouco definida em alguns casos é de autoridade soberana em outros casos é exercida em nome e no interesse de não soberanos no século XV e no século XIV já encontramos seja qual for a nomenclatura já Arautos Régios que têm produção do que hoje chamaríamos literatura de viagens ou talvez melhor ainda uma espécie de Vado Meco como manual para diplomatas em preparativos de missão mas também uma função amorial temos Arautos e aqui tem sentido amplo reis de armas Arautos passavantes da família real Rainha conhecemos o passavante Sintra da Rainha Dona 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 Leonardo de Aragar conhecemos ainda Dona Dona Princeiro dos irmãos Dona 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 Conhecemos até o que hoje chamaríamos cidadãos privados como Diogo Lopes de Sousa que tem um passavante Miranda com o nome do seu senhorio e todos esses Arautos andam pela Europa passeiam pela Europa e passeiam em missão passeiam por encargo seu muitas vezes encargo ou por a mano de terceiros mas sempre com uma perspetiva se assim se pode afirmar de alargamento de horizontes alargamento de conhecimentos alargamento de de perspectivas alargamento de saberes e tudo isso resulta em benefício de quem enfim do seu patrón de quem os envia de quem os manda e isso temos por exemplo no espaço de armas aqui ao nosso lado ali na equipe de Castela mas também no espaço da Morgonha Martim de Requeres também estudou isso vemos imensos geraltos portugueses que circulam pela península de uma maneira para nós acharíamos estranho cumprindo missões em nome do Duque de Borgonha em nome do Contestável de Castela no interesse do rei de Aragão mas sempre com esta perspetiva de alargamento da verdadeira visão de conjunto da República Cristiana de então e temos nota disso até bastante tarde até ao século XVI temos nota hipotética de heraldos desse gênero privado diríamos nós ainda por exemplo na Casa da Mãe isso traduz-se no que toca à emissão de Carta de Armas também numa neste momento neste momento ainda pouco definido deste conjunto de fontes várias do direito heráldico da perspectiva numa perspectiva que hoje chamaríamos privatística e temos então a Carta de Armas mais antiga que se conhece ou que não se conhece mas que se tem notícia de existir uma Carta de Armas precisamente emitida pelo Conto Pedro Menezes que tendo um cargo público governador de Ceuta todavia atua faz doação de uma e uma verdadeira doação que é aceita pelo relatório uma doação de parte das suas armas de seu apelido a um escordeiro que lhe salva a vida que o protege em Ceuta a Carta é essa que não conhecemos o original conhecemos os textos que vêm enfim transcritos não muito tempo depois alguns séculos depois mas não muito tempo depois mas conhecemos algumas pedras na Igreja São Francisco de Évora que dão muita semelhança à história na medida em que correspondem precisamente ao uso das armas mencionadas na Carta Vila-Lobos e Porto Carreiros por alguém da família dos Vasconcelos dos Vasconcelos de Évora já aqui nesta Carta de D. Pedro Menezes sendo certo que não te espantaria que D. Pedro Menezes também tivesse um heralto visto que era como diz Martim de Riquer muito aficionado aos jogos cavaleirescos e toda esta cultura a verdade é que quem intervém nesta Carta de Armas provavelmente como conselheiro mas como artista seguramente é o Rei de Armas Portugal ou seja o Conde D. Pedro Menezes em Ceuta recorre todavia ao Rei de Armas Portugal neste caso explicitamente para que entregue um desenho das armas mais uma vez um modelo ao beneficiário daquela doação de armas permitindo de alguma forma também respeitar a vontade do doador sendo aquelas armas e não outras e representando aquelas armas corretamente o documento portanto hipoteticamente não teria não seria iluminado portanto seria um documento meramente textual todavia acompanhado isso é explicitamente dito por uma uma um tal desenho feito pelo Rei de Armas Portugal a evolução ao longo do século XVI é uma evolução ao século XV perdão é uma evolução que acompanha muito de perto o que se passa lá fora aquilo que se passa em França aquilo que se passa em Inglaterra e aqui talvez em menor grau o que se passa em Leão e Castela talvez que os modelos talvez terão sido os mais próximos estarão sido até talvez o de Inglaterra coisa que não é nada de espantar por razões que todos sabemos é que evolução é essa uma evolução em primeiro lugar no sentido de uma maior natureza colegial dos arautos deixamos de ter notícias de arautos por assim dizer espaços de criação avulsa para que temos verdadeiros colégios verdadeiros corpos e um deles ainda hoje tem funções enfim em plenas funções em Inglaterra em Londres que é o College of Arms que tem a sua carta de incorporação em 1484 com Ricardo III de uma forma de uma forma distinta também se vai constituindo um corpo de outra natureza com heraldos também do rei de França e começam alguns reis de armas a ganhar preeminência a quem pois o rei de armas a reteira o nome retirado da ordem de cavalaria no caso da no caso da Inglaterra o rei de armas de monjois um grepe de guerra no caso da França e em Portugal o rei de armas de Portugal isto nem sempre foi assim e não foi linear se o rei de armas de arreteira de alguma forma ganha-se a preeminência de forma mais rápida em França por exemplo não é assim em França no início do século XV no início do século XV no início do século XVII o primeiro dos reis de armas enfim franceses é o rei de armas Guéclin o monjois está aí na 4ª ou 5ª posição e se avançamos até meados do século XV quem está à frente enfim por assim dizer nas preeminências dos reis de armas franceses é o famoso Gilles de Bouvier Aralto Berri enfim todos conhecemos pelo professor Murial que lhe é atribuído e portanto é esse e não o monjois que está à frente em Portugal pois a solução não é não é muito certa eu queria enfocar aqui a carta de armas de António Leme publicada com o sócio que está aqui presente também Margarida Leme em que Dom Afonso V não é muito claro quando manda providências ao primeiro dos nossos reis de armas mas não diz ao Portugal rei de armas diz ao primeiro dos nossos reis de armas depois mais tarde em 1476 também não é tão claro cria privilégios e diz ao rei de armas de Portugal que o rei de armas de Portugal vai ter já nas preeminências e tem que ser ele e não o outro muito bem mas eu vou ter aqui a cáboa Leria portanto se não Portugal meu rei de armas que me praz e quer que em sua vida este cargo do tempo seja mudado o nome de Portugal por qualquer maneira que seja ou seja desculpa interromper-te é porque há alguma gente a queixar-se que ouve um bocadinho mal pode ser da posição do microfone tenta não mexer muito ou aproximar ele está aqui debaixo de mim eu estou aqui debaixo de mim estão a ouvir agora? agora sim parece-me que se ouve melhor obrigado agora não ok estava a dizer esta carta cria um privilégio que parece um privilégio pessoal para aquilo de Portugal rei de armas e não nem sequer para o sucessor ou seja se hipoteticamente este Portugal rei de armas passasse a ser vamos imaginar Lisboa rei de armas hipoteticamente uma outra coisa qualquer se Dom Afonso que tivesse mudado o nome os termos desta carta significam que seria ele o nome que todos conhecemos que continuaria a subruir destas preeminências e não outro qualquer por hipótese alguém que sucedesse nesta nesta titulatura de Portugal rei de armas portavia é uma questão que está em aberto e questão essa que no final do século XV na medida que começam a surgir com maior frequência cartas de armas emitidas sempre pelo rei de armas Portugal em alguns casos raros pelo rei de armas Algarve e em alguns casos ainda mais raros no princípio do século XVI pelo rei de armas Índia mas geralmente sempre tendo o cuidado de justificar porque é que a fazer seja por especial mandado del rei e portanto sempre sabemos o motivo seja muitas vezes invocando especificamente a doença do rei de armas Portugal a morte do rei de armas Portugal a ausência como acontece por exemplo quando o rei de armas Portugal está com a embaixada de Tristão da Cunha em Roma a ausência é a embaixada portanto é de alguma forma sempre um fenómeno de suplência não parece termos não termos aqui um fenómeno semelhante aos rei de armas policiais como por exemplo a Inglaterra se estabeleceu e essa preeminência do rei de armas Portugal manifesta-se bem por exemplo neste termo de autenticação de certificação lavrado naquela árvore genealógica de parentesco do Conde da Feira em que o António Rodrigues Portugal rei de armas certifica efetivamente que toda aquela genealogia é veríssima textualmente e também identifica quem foram os autores António de Holanda e João Menalau que são oficiais da dobreza do rei portanto confere-lhes uma especial autoridade aliás completamente desmetida na parte herálica afim termos das armas do Conde da Feira de tudo mais pouco mais se aproveita mas efetivamente há aqui uma sanção oficial sanção essa baseada nos privilégios do rei de armas Portugal os reis de armas nesta altura são reis de armas em primeiro lugar que pelo menos pretendem ser todos de origem nobre nos finais do século XVI isso é explicitamente afiançado estes oficiais da nobreza são também oficiais nobres e nessa medida isto é utilizado como arma digamos assim para excluir um oficial mecânico de pertencer à corporação sabemos que o insucesso teve essa que teve essa limitação depois mas até este momento ou neste momento essa nobreza deste ofício das armas e a nobreza pelo menos pessoal de quem de quem exerceitava é algo que é que é reclamado é um um vasto leque de de artistas e de pessoas de enfim com mais variada formação desde licenciados em desde juristas desde pintores desde escultores enfim e todos conhecemos aquelas listas de necessitaram os nomes Jorge Afonso Francisco Henrique António Dolan e Clóx de Santo Reina até depois mais tarde que estavam Figarete Cristóvão Lopes que estavam de Moraes inclusivamente Pedro Reinel que não terá-se feito parte do colégio mas também lavrou Carta de Armas enfim é realmente uma escola que coloca a heráldica não como um saber menor não como uma arte menor mas como algo que estava no quadro das preocupações de todos com estes colos de artistas que efetivamente não carecia da heráldica a não ser na aproximação como justamente o Miguel fez há oito dias desta aproximação à corte para a sua sobrevivência para a sua dignidade para a sua carreira digamos assim uma outra característica dos heraltos deste tempo é também o seu cosmopolitismo a sua natureza cosmopolita temos heraltos portugueses a trabalhar fora o exemplo mais importante terá sido o de Roger Machado Rui Machado um heralto muito a confiança do rei Henrique VII de Inglaterra primeiro heralto Richmond por mais tarde rei de armas Clarenceau portanto o segundo o segundo na hierarquia temos imensos também imensa consciência de heraltos portugueses que eram de origem estrangeira alguns dos nomes que aqui mencionei como o Francisco Henrique João António de Holanda mas também outros o Tratel Rio é pelo menos não um nome portuguesado mas que sabemos que fazia parte da comunidade flamenga e era uma pessoa muito conceituada portanto essa comunidade flamenga da viragem do século em Lisboa um outro de nome mais oculto Jamais ou Jamé ou James ou João Mais como surge nas várias grafias que seriam todos estrangeiros e que todos contribuiriam para a aquisição de saberes estranhos ao país e também para a divulgação dos saberes portugueses enfim das práticas portuguesas lá fora isso dos mais variados domínios fugindo um bocadinho à heráldica mas não muito recordo que o livro do Amairo Mor contém uma série de nove que são verdadeiramente dez da fama copiados ou baseados no incunável francês esse incunável francês é depois traduzido para castelhano e editado várias vezes nos reinos de castela por António Rodrigues António Rodrigues e portanto estando num domínio que já não é heráldico mas é de um conjunto de saberes lá está que delimitam que delimitam o saber heráldico nessa carreira nessa carreira heráldica algo um aspecto muito importante e determinante é o da viagem é o da partilha é o do conhecimento da experiência e aqui temos noção de que os heraldos portugueses não só no século XV naquele período mais fluido mas também no século XVI numa altura mais estruturada desta administração heráldica dizia eu temos noção de que eles fazia parte da sua formação e fazia parte também das pretensões régias essa formação para a aquisição de novos saberes é famosa a viagem que entre 1509 e 1511 foi feita por um rei de armas um heralto e um passavante às cortes mais importantes da Europa à corte imperial maximiliano à corte de Leão e Castela à corte de França à corte de Inglaterra dessa viagem resultaram novas práticas heráldicas resultaram modificações na elaboração de documentos como as cartas de armas resultaram um conjunto de providências legislativas que não só estruturaram o próprio cartório da nobreza enfim naquelas três trilogia dos três reis de armas três heraldos três passavantes com o nome de reinos cidades e de vilas mas também com mas também na feitura de um conjunto de regras que por exemplo puniam o uso de armas sem ação regia e que nessa medida configuraram a tal fechamento manuelino a tal reforma manuelina de que os armuliais são talvez o passo de padronização sabemos mais tarde que por exemplo Per Débora filho do rei de armas e ele mesmo mais tarde de rei de armas foi para a Flandres aprender também a sua arte sabemos que outro rei de armas Gaspar Velho filho ou sobrinho de um antecessor António António Rodrigues também esteve no estrangeiro em várias cortes a cumprir a sua formação e tudo isso corresponde a importação de modelos importação de ideias à tal aculturação no todo da Europa de então sendo um ofício nobre e um ofício exercitado por nobres conhecemos também o uso da heráldica por parte dos reis de armas tem aqui o exemplo de António Rodrigues o exemplo de Martim Vaz o exemplo do autor do livro do Armeiro Mor entre António Rodrigues e naquilo que constitui a primeira talvez a única das armas que corresponde a uma família mais antiga e portanto uma conhecida mais antiga se o parentesco era certo ou não não sabemos nos finais desse século XVII e por importação de modelos castelhanos a Manuel Teixeira que usava tantas armas de Teixeiras para autenticar as suas as cartas de armas que emitia julgo que ainda me faltam uns dez minutinhos para fazer a hora que me tinha comprometido e queria então mencionar a tipologia dos documentos heráldicos tal como surge ao longo deste século XVI esta ainda é do século XV devemos-la precisamente a descoberta não a feitura mas a descoberta a Rosário a Rosário Mourjão que a desencantou na Torre do Tombo na Biblioteca Nacional na Biblioteca Nacional e em boa hora a Biblioteca Nacional a desdelizou e a colocou na Biblioteca Nacional Digital trata-se de uma carta de Mercé Nova emitida pelo rei Dom João II ao famoso Gonçalo Pires mais tarde da Bandeira aconselhando-lhe as armas umas armas com uma bandeira e com um bocado uma parte das armas reais armas reais tal como usadas na Batalha de Toro neste caso o Leão portanto representando nestas suas armas o feito heróico que tinha sido desempenhado por Gonçalo Pires na defesa dessa bandeira na proteção dessa bandeira e temos então aqui o primeiro o primeiro a primeira tipologia digamos assim a carta de Mercé Nova a carta em que o rei de modo próprio e por serviços que identifica determina uma criação uma criação que pode ser uma criação total como é o este caso como pode ser também um acrescentamento temos uma segunda tipologia e essa tipologia é a carta de armas de certidão a certidão temos aqui uma carta de armas dada em 1508 por o rei de armas Portugal de então a António Figueira de Chaves é uma carta de armas que eu tive o gosto e o privilégio de ver em casa do então possuidor que infelizmente já faleceu e que gostosamente me exibiu por ser uma carta de armas notável esta carta de armas distingue-se este modelo de carta de armas distingue-se do modelo anterior em primeiro lugar pela autoridade a autoridade não é o rei não é o soberano que está a considerar aqui é um oficial do rei que em virtude do seu ofício certifica armas há aqui uma função portanto mais próxima do que hoje chamaríamos uma função notarial está-se aqui a atestar que esta pessoa António Figueira de Chaves cabia o uso destas armas que vão aqui uma vez mais iluminadas o modelo do documento como vê não prescinde de outro tipo de decoração mas tenho aqui outros exemplos à frente que se vê melhor é muito semelhante portanto o monograma de Jesus a encabeçar a carta de armas o IHS depois o capitular R no início do Rei de Armas Portugal enfim com a titulatura as margens decoradas com decoração digitalista e como podem ver o texto ocupa metade do pergaminho e a outra metade do pergaminho vinha completamente em branco tirando a assinatura do Rei de Armas tendo aposto o selo devo dizer que esta é a única carta de armas que eu conheço de certidão que tem ainda o selo pendente infelizmente isto é um recado especialmente para a Isa para a Rosário nada consegui discernir nos restos do que sobra do selo talvez tivesse as armas reais pareceu-me ver um escudete com as armas reais mas pode ser pode ter sido mera sugestão pode ter sido mera sugestão desconheço o paradeiro atual da carta provavelmente estará nos herdeiros da pessoa que na altura possuía que ainda era a família de António Figueira de Chaves mas efetivamente trata-se de um exemplar precioso por ter a posição do selo visto que o selo não é mencionado no documento e como digo não surge em mais nenhum original que conhecemos desta desta tipologia aqui consegue-se ver com maior com maior precisão aqui ainda uma outra carta de Mersenova neste caso dada por Dom Manuel já a Nicolau Coelho pelos feitos na descoberta na descoberta da Índia uma narrativa extensíssima sobre os feitos de Nicolau Coelho e portanto aqui este documento que tem como intuito particular a atribuição de um direito heráldico a Nicolau Coelho a ter também como fonte histórico um valor eu diria comparável ao do túmulo do Frei Gonçalo de Sousa que se encontra no Convento do Carmo sobre a gesta do Infante do Henrique enfim e todo o programa dos descobrimentos e temos o terceiro tipo a carta régia que não só a carta dante nada pelo rei Dom Manuel uma carta que essa sim é por regra selada passa pela chancelaria uma carta em que o rei com a sua própria autoridade reconhece o uso de armas e portanto nessa medida não está a afastar-se do reconhecimento do mesmo efeito jurídico que teria a certidão de armas dada pelo rei de armas mas acrescenta um ou outro efeito esse efeito constitutivo que é a certificação a constituição de uma qualidade de fidalguia para aquela pessoa fidalguia é essa que recordo era a mesma qualidade que já em 1438 justificou essencialmente a atribuição de armas a Gil Simões por parte do rei Dom Duarte dos originais que nós temos desta primeira metade do século do século 16 a maior parte delas resulta serem armas de certidão portanto armas emitidas pelo pelo rei de armas Portugal muito raramente pelo rei de armas pelo rei de armas Algarve e cartas de armas estas que assentam sempre num diálogo entre o texto e a imagem as armas são descritas melhor ou pior enfim digamos assim com maior com uma maior ou menor tecnicidade na utilização da linguagem do brasão mas há em geral este contraponto o aspecto formal do documento varia grandemente em termos de riqueza em termos de tamanho em termos de elementos decorativos mas isso também muitas vezes é atribuído e é reconhecível à mão de quem o lavrou assim como à bolsa de quem as encomendou de quem as pediu de quem as requeriu e portanto ao que estava ou não estava disposto a por elas pagar temos aqui um exemplo de João Grujão em 1500 temos um outro exemplo este também é uma casa de armas que está ainda na posse da família dos descendentes do primitivo recipendiário e que utiliza uma decoração muito curiosa como veem cada letra pintada alternadamente azul e encarnado é de Hugo Borges Pacheco em 1504 temos aqui outra tipologia enfim bastante mais rica de Loupo Messia em 1507 até chegarmos talvez à carta mais bela deste período a carta de Henrique da Mota feita pelo autor do livro do Marmor que o Jacentura aqui conta autor enfim o responsável do livro do Marmor mas efetivamente esta carta seja lá quem for que a tenha feito será muito plausivelmente da mesma mão que fez o livro do Marmor se repararem aqui na inicial inicial da metropolar R e compararem com o preâmbulo com o juramento feito pelo autor do livro do Marmor enfim há aqui uma semelhança evidente para além da semelhança cronológica de serem precisamente do do mesmo ano do mesmo ano este juramento do livro do Marmor foi feito um mês depois daquela daquela carta de armas e depois temos outras nos anos subsequentes que acabam por seguir pouco mais ou menos aqueles modelos que eram em termos da capital R da utilização sempre do monograma de Jesus da decoração marginal e sempre portanto como digo com a utilização da herói temos aqui esta carta de armas de Luís Pires de Torinho que é de 1510 esta é de Ovo da Cunha que sabemos não só são extremamente idênticas mas sabemos porque o nome é mencionado que foram feitas pela mesma pessoa o Pedro Rodrigues na altura era Arauto e estava a desempenhar funções numa altura em que pela cronologia o Escrivão da Nobreza se encontrava precisamente na viagem pelas cortes pelas cortes da Europa bom esta imagem tinha uma um interesse muito particular tinha logo um interesse muito particular que era o de servir de padrão e trago-vos aqui um exemplo de uma situação em que uma carta de armas que o único registro que conhecemos em latim ainda por cima não tem imagem nem faz menção de imagem a carta de armas dada por Carlos V a Heitor Bernardes mutado fez com que o que se pretendia e que está na pedra de armas aqui do lado do lado esquerdo enfim laterálica um aqueduto se transformasse em muito pouco tempo num armorial de finais do século XVI para sempre do século XVII para as pernas de brandão em canos d'água e não propriamente no mais dignificado no significado aqueduto nessa medida aquela imagem era algo importante pelo que transmitia em termos de fiabilidade de explicitação da tecnicidade da linguagem do brasão e portanto permitiam uma reprodução razoavelmente fiel por outro lado tinha uma outra vantagem e a outra vantagem era a a de servir como um ícone a imagem heráldica deixa de ser a representação do indivíduo e passa a ser como se chamava a dizer um padrão de armas reais algo que simbolizava a nobreza e portanto que era um bocado irrelevante se tinha leões se tinha águias o que era relevante é que tinha um escudo tinha um paquifo tinha um elmo tinha um algo para o vulgo para qualquer destinatário significava esta pessoa é nobre esta pessoa tem um estatuto determinado esta pessoa tem um conjunto de direitos para iminências e deveres e é esse elemento icónico que acaba por prevalecer e então depois de finales do século XVII acaba por corresponder a essa categorização mas temos temos enfim amostras de outro tipo de relação entre a imagem e o texto esta carta de armas é uma carta de armas hipoteticamente de um outro tipo que há bocado não falei que se é o tipo de indignação seriam armas estrangeiras neste caso armas vindas enfim de coisas chamaríamos Catalunha de Aragão e que foram acolhidas em Portugal em 92 e aqui temos uma imagem a Sars complexa seis quartéis sei assim que se pode chamar quartéis enfim seis partições e o texto vem de uma língua que não é português a Sam Branca Freire estava maravilhado dizia ah mas esta é a língua francesa que maravilha que requinta de utilização da linguagem heráldica por excelência pois não é verdade trata-se de catalão e nesta medida o que parece é que o Rei de Armas não percebia catalão o Rei de Armas não percebia não quis transcrever o que estava no documento original e nem pelos vistos nem sequer conseguia descrever em português estas armas portanto talvez por uma jurisprudência das cautelas este é geragão do jurista talvez por jurisprudência das cautelas tenha feito esta transposição tal e qual como vinha descrito da Cataluña tal como vinha descrita sem qualquer alteração temos depois mais tarde em 1522 esta carta de Peiro de Villegas um ou outro modelo este modelo é um modelo de imagem sem texto temos aqui a imagem temos aqui um esquartelado de Peçanhas e Villegas mas o que lá está dito é pois Peiro de Villegas perguntou-me o que é que a arma é que pertence a estas linhagens são estas são estas não vem aqui minimamente descrito isto é um esquartelado o primeiro que é uma banda dentada etc etc nada passamos adiante mais tarde já era na década de 30 Miguel Duval a mesma coisa este aqui de Raj de Mendonça também é a mesma coisa um texto sucinto sem a imagem vale por ela mesma o texto fica para os técnicos que queiram resolver enfim resolver o enigma por assim dizer trata-se também como disse há pouco de uma questão de custo e temos isso documentado Peiro de Évora tinha um modelo base e esse modelo de base era aquele que servia digamos assim para serviços mínimos hoje diríamos que é uma conta de serviços bancários mínimos é aquilo que é garantido a todo o cidadão neste caso a todo o vassal nobre que se pudesse aproximar e pedir armas pelo menos tinha que pagar aquela quantia e tinha aquele serviço mínimo a partir daí era livremente negociado com o oficial de armas a maior riqueza mas trago-se este exemplo de uma carta de uma carta régia basicamente as cartas a partir de então acabam por adotar razoavelmente o mesmo modelo portanto esta tarja iluminada com a titulatura de o João para graça neste caso e depois a titulatura continua abaixo no texto a assinatura as várias certificações as armas a meio o selo a validar mas até até ao momento em que depois passamos deste modelo de folha para um modelo de livro basicamente todas as cartas de armas seguem este 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 modelo queria terminar com um exemplo que parece muito muito eloquente sobre a relação entre a heráldica o uso da heráldica o reconhecimento da heráldica naquela perspectiva que há bocado mencionei sobre o padrão de armas reais e as cartas de armas estes documentos tão específicos trata-se de uma pedra que existiu existirá não sei nunca a vi em Arraiolos e que estaria num que é piada num um pátio de uma casa em Arraiolos e que a referência que encontrei devido a um artigo também ele basilar sobre o rei de armas em Portugal de Luís Farinha Franco que mencionava a relação entre estas armas e as insígnias do rei de armas de Portugal de tal uma forma inculcando a ideia que isto seriam as armas de um rei de armas de Portugal hipoteticamente de Gaspar Velho bom olhando para estas armas não são manifestamente as armas dos apelidos de Velho não são eu desconheço todas as armas que o Gaspar Velho tenha usado mas não são armas de Velhos não são as armas de António Rodrigues hipotético pai ou tio de Gaspar Velho e são pelo contrário claramente armas de barradas armas de barradas diferenciadas por uma flor de lixo ali colocada no canto deste estas armas de barradas realmente têm por cima o que será o resto de uma tarja com uma capitular de um P e depois continua Portugal rei de armas para em si e depois o Paulo já ficou ali escrevendo assim um bocadinho mal escrito já não coube e efetivamente corresponde ao modelo típico de uma carta de armas por certidão ora bem sabemos que três irmãos tiveram carta de armas em 1560 por aí não 1531 em 1531 sabemos sabemos disso de qualquer forma e um deles Francisco Barradas teve as armas diferenciadas por um autor de lixo seria o candidato mais provável esta pedra parece-se uma pedra mais tardia portanto mais tardia do que isto por outro lado a carta de armas que estes três irmãos tiveram eram carta de armas regias e portanto nessa medida não seriam não teriam a titulatura do portugal rei de cima teriam pelo contrário a titulatura neste caso de um migrinho em 1531 de um dom joão por graça de deus etc nessa medida o que é que podemos pensar podemos pensar que esta pedra de armas foi copiada de uma carta de armas que essa carta de armas terá sido concedida a um descendente hipotético destes barradas ou dos irmãos enfim a carta de armas terá sido de certidão teria sido útil a fotografia está péssima mas isto foi tirado é a única fotografia que conheço da pedra enfim ampliei tem uma figura feminina que supostamente estará assumindo a descrição que li assegurar uma serpe na sua mão não é frequente esta decoração nas cartas de armas o P ou o R sim mas estas representantes figurativas não são frequentes era de todo o interesse mas de todo o interesse mesmo se esta original aparecesse fazer uma comparação entre entre o modelo e esta figuração pétrea aspectos que queria aqui frisar o facto desta pedra de armas querer invocar expressamente a autoridade de régia que estava por trás daquele uso não eram umas armas assumidas não eram umas armas que podia duvidar não, não estava lá explicitamente dito que foi o Portugal a rei de armas principal a autoridade que emanou esta pedra e por outro lado o facto de se tratar de algo que pretendia mais apelar a tal categoria a tal categoria de armas padrão de armas reais configurando nobreza do que propriamente a identificação daquela casa como sendo a casa do Sr. Barradas aquela casa era a casa do Fidalgo independentemente se o Sr. Barradas ou ser o Sr. Velho ou ser outro senhor este direito colocado em imagem transforma-se numa imagem ela própria esta imagem constitui o direito exprime o direito afirma o direito perante todos os que têm necessidade de o conhecer para o respeitar para o fazer cumprir e até quando chegamos mais tarde ao século XIX para eventualmente fazer pagar aquele nobre ou aos seus descendentes o imposto isto a todos calha o imposto devido pelo uso destas armas novas uma palavra final para mencionar que é toda esta cristalização da heráldica toda esta petrificação lamentada propostamente na espiral e lamentada também por muitos de nós que preferem a heráldica viva da idade média é algo que tem uma virtude para os dias de hoje é algo que conseguiu criando novas funções novas utilidades para a heráldica no século XVII XVIII XIX e mesmo hoje consegue manter o fenómeno heráldico vivo e portanto o fenómeno heráldico como algo digno de estudo não só nos dias dois para a heráldica que hoje vivemos mas também nos dias dois para a heráldica utilizada no século XIV no século XV no século XVI como um modo de mais bem conhecermos essa sociedade espero que tenha ficado explícito que o direito pode ter alguma alguma utilidade a este respeito e fica à vossa disposição para perguntas muito obrigado então muito obrigada João por esta exposição tão interessante é também colorida porque vimos magníficas imagens com cores muito brilhantes então podemos abrir a nossa discussão não sei se há perguntas da parte dos participantes senão o Miguel poderia se calhar ter alguma curiosidade abrimos se calhar primeiro sim Sofia há uma pergunta sim estou a ver o João pode tirar a sua apresentação certo interromper para compartilhamento certo é isso perfeito obrigada então Sofia é uma domanda muito veloce grazie professora purtroppo eu avuto algum problema como você visto nell'audio então poderia ter perdido uma explicação se trata de uma slide em que compare um stem sobre o qual se leggeva filhos regis portugalia dominos alfonsos e volevo chiedere ao professores de cosa se trata se dichiera lo stem em particolare se é o filho de de re me é fuggido qualcosa ecco na sua exposizione però adesso forse é o problema de connessione eu João não sei se percebeste a pergunta é o livro de Arautos do Afonso é exatamente a pergunta é e qual é a filiação que está ali indicada a data e de quem era a data e de quem era de que personagem se trata de que personagem se trata sim 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 qual é a filiação que está ali indicada e qual é o documento qual é o documento portanto isto é um armorial tem vários nomes é conhecido pelo livro de Arautos do Ministério Armorum é um é um documento composto tem uma parte de tratado sobre a história dos Arautos e tem uma parte de descrição da Europa enfim parcial um tratado de descrição parcial da Europa terá sido composto como preparação da embaixada portuguesa ao concílio de Constância em 1416 o autor de certeza sabemos que é um arauto português um arauto que estava não só ao serviço do reino de Portugal como era nacionalidade portuguesa era nascido em Portugal porque ele expressamente diz que nasceu em Lamego é uma cidade do norte de Portugal ele expressamente diz isso e é a única coisa que sabemos depois há quem defenda com bons argumentos que ele corresponde a um arauto contaminado título um arauto Constantinopla há outros que dizem o contrário bom aí já as certezas são menores e é um tema para discussão aquelas armas que eu representei portanto de um lado são as armas de Dom João I portanto é a bandeira de Dom João I como rei de Portugal portanto é a parte em que aquele autor vai descrevendo os vários reinos e ali está a descrever o reino de Portugal e depois tem algumas armas isto em cada reino tem algumas armas também representadas no caso de Portugal tem aquelas que claramente são as armas do filho bastardo do Dom João I o futuro primeiro duque de Bragança Dom Afonso futuro primeiro duque de Bragança que era filho ilegítimo do rei Dom João I e depois ao lado estão umas armas incompletas que há quem diga parece-me com boa razão que deviam ser as armas que deviam ser a preparação para as armas dos preiras do contestável do Novos Preira portanto há uma forma a segunda figura do reino e por acaso sogro do anterior por acaso sogro do anterior do Ofonso eu falei italiana que não consigo não sei não, graças vou ter a pergunta graças a milho portanto eu devo saludar devo descolhegar-me se não quer retardo quero agradecer a todos de qualquer forma só uma informação este armorial está na biblioteca John Rylands em Manchester e está online se quiser posso lhe mandar o link se quiser posso lhe mandar o link depois eu peço a Alessandra o mail ou coisa assim posso lhe mandar a ligação para o armorial que está online na biblioteca de Manchester porque vale a pena vale a pena é muito bonito se posso lasciar a minha mail se me me posso ver eu Sofia ah graças mil graças mil eu me ringrazio e vi saluto purtroppo devo andar lì graças graças a tutti mais alguém quer fazer uma pergunta colocar uma dúvida um comentário a João Portugal Rosário claro Rosário queria agradecer antes ao João esta esta comunicação tão interessante que me fez ainda me sinto mais compelida a falar o meu nome ter citado e gostei de facto muito até por lembrar a minha promessa de publicar essa carta e a minha vontade de voltar de pegar nessa tipologia documento para um estudo diplomático que já foi começado mas que eu estava de aprofundar já foi começado há umas décadas e eu de aprofundar acho que acho que mesmo para quem não estuda heráldica ou não se dedica a heráldica estas cartas são extremamente chamativas apelativas porque são tão bonitas só em relação a temática deste seminário em concreto estas cartas de facto constituem o único tipo de o praticamente o único tipo de cartas iluminadas em Portugal temos sim cartas de armas e estas cartas de armas são os exemplos portugueses que existem com iluminuras os outros são os manuscritos não é? e portanto era mais esta observação e a e a e a certeza de que a promessa não está esquecida que eu queria deixar aqui como uma vez muito obrigada por esta comunicação João não sei se queres dizer alguma coisa sim já agora depois há aquele do Henrique falava nessa outra pergunta que estava aqui alguns do António Iglesias Fonseca mas para já responderia então a Rosário pois efetivamente essa promessa não está esquecida também não essa promessa não está esquecida da publicação desta carta foi realmente uma descoberta fantástica até pelo excelente estado em que se encontra a carta efetivamente é quase um milagre parece nova atualmente pela digitalização parece nova parece que acabada de fazer é realmente uma tipologia documental importante é uma tipologia com temos quantitativos enfim embora mais em séculos mais tardios que atinge vários milhares e cada vez vão sendo descobertas ainda mais mais cartas por exemplo aquela que mostrei do Luís Pires Tourinho apareceu há poucos anos apareceu há poucos anos foi vai ser publicado agora no próximo número da revista Amos e Troféus um estudo sobre essa carta mas estão sempre a aparecer estão sempre a aparecer e muitas mais estarão escondidas aquela carta escondidas no bom sentido ocultas enfim no conhecimento público aquela carta de Gil Simões que seria interessantíssimo importantíssimo conhecer pois quase me apetece fazer trabalho detetive e voltar ali a alguns de 1900 e muito pouco aos tempos do testemunho que temos e ver quem é que a emoção podia eventualmente ser detentor daquela carta e a partir daí tentar chegar à atualidade coisa que é cada vez mais difícil é cada vez mais difícil mas acho que ainda há muito a aprender através de novos documentos com esta mesma tecnologia que possam enfim que possam vir a aparecer e realmente não há nada como uma diplomatista sigilógrafa etc para pegar o facho do Marquês de São Baio e pronto e aprofundá-lo dando o seu a seu dono mas objetivamente as condições científicas hoje não são as condições científicas dá dá 50 anos enfim dá 50 60 anos enfim pronto as condições são outras o fogo é outro e pronto e é bom que assim seja mas muito obrigado não sei se mais alguém tem alguma intervenção uma pergunta dúvida um esclarecimento Alessandra há mais uma questão que passou na chat da parte do Tony Iglesias que queria saber mais informações sobre um documento catalão que o João mostrou não é catalão não é catalão não é catalão não tem a heróldica catalã tem a heróldica catalã portanto aquela carta de armas é de um Afonso Garcês que vem portanto que é um alto serventuário dignatário do da cor portuguesa mas que tem origens familiares na Catalunha e é aliás parente do Papa Luna é parente do Papa Luna e nessa medida as armas que ele utiliza são também as armas da família do de Santipapa e a certificação heróldica que ele obtém é da sua heróldica de origem do país de origem e com documentação do país de origem e o rei de armas português não consegue ou não quer mas provavelmente não consegue fazer a tradução para português ou a tradução ou a descrição de origem poderia ter o desenho porque o desenho consta da carta de armas podia a partir da imagem fazer uma descrição não a faz textualmente transcreve aquela aquela descrição feita naquela língua que geralmente durante o século XX foi sempre sendo interpretada como sendo francês realmente há uma certa proximidade há uma certa proximidade e nessa medida excluiu este equívoco mas se quiser também posso mandar há uns estudos publicados sobre sobre esta casa de armas se quiser também posso mandar se quiser depois o mail está bem está bem depois podemos fazer essa troca de documentos Afonso Garcês muito bem não sei se mais alguém tem alguma alguma dúvida uma questão queira colocar ao nosso orador de hoje eu gostaria António ias falar não António se calhar sim António tem que ligar o teu o teu microfone está bem agora sim já dá não é ok primeiro que tudo agradecer ao João esta lição que nos deu hoje e agora por causa de uma referência que ele fez às armas de Simões eu acho que realmente aquela representação tardia do século XVII peca pela falta do tal Simo no qual o leão deveria aparecer eu acho que que é uma questão no fundo de proximidade fonética entre o leão que está no Simo ou seja um Simão ou seja os Simões aqueles que são os leões do Simo ou seja estamos a falar de uma altura provavelmente ainda no século início do século XV em que o português e a forma de grafar o português ainda é um pouco escrever Simo com S ou com C é igual o que é preciso é que soa e que faça sentido portanto o leão do Simo é o Simão neste caso os Simões isto é uma ideia mas pronto vale o que vale é apenas uma elucubração em volta da coisa mas acho que o perder-se mais tarde a representação do monte no qual o leão aparece e emerge faz perder um bocado esse sentido mas pronto isto foi aquilo que no momento quando estavas a apresentar me surgiu e agora por teres referido a carta voltou-me a recordar é só Muito obrigado abre-se aqui um capítulo eternamente novo que é das armas falantes com uma vantagem ou com algo adicional é que aqui ia ser correta essa interpretação teríamos algum diálogo entre a linguagem técnica e a linguagem vulgar ou seja a utilização da carta de armas sabemos e percebemos pelo testemunho quer do registro que existe quer do testemunho de quem viu o original que o termo usado é ponta e portanto de alguma forma seria algo que quem lê essa carta não perceberia não teria essa ideia falando mas pode eventualmente ter realmente decidido o desencadear desta escolha na linguagem vulgar e eventualmente podia ser isso podia ser o símbolo podia pode ter lembrado a heráldica falante é extremamente vasta extremamente variada torna-se difícil garantir que é assim como torna-se difícil garantir que não é dessa maneira é uma possibilidade e agradeço se mais ninguém tiver perguntas ou comentários a apresentar ao João eu gostaria só de ser breves comentários já sei que vamos um bocadinho avançados na hora e portanto não quero ocupar muito tempo mas queria voltar a alguns assuntos que o João tocou e que me parecem importantes já temos falado muitas vezes nas reuniões do Instituto em primeiro lugar a questão que o João se orientou logo no princípio da sua apresentação da importância de tratar os armoriais como registro como padrão que eles são mas que por oficial que seja como registro ou como padrão não podem ser entendidos como documento jurídico na acessão que nós hoje damos a esse termo e o João entra em conflito e muito bem aqui com o Maquês de Sampaio que foi talvez o mais notável heraldista do século XX a se debruçar sobre esta sobre esta matéria salientando o João muito bem a importância de considerar a norma pelo que ela vale na época em que é produzida e não por aquilo que nós hoje entendemos como tal e no caso português eu diria que a sobrevalorização dos armoriais é acrescentada por dois fatores complementares por um lado a ausência de armoriais anteriores ou seja que nós conheçamos que saibamos ao certo antes do século XV não há armoriais conhecidos enfim conhecemos uma outra menção claro mas a cultura heráldica portuguesa não é uma cultura de armoriais na Idade Média a não ser nessa fase finalíssima da Idade Média e por outro lado e aqui um recado diretamente a Rosário a outra grande fonte para a heráldica medieval são os selos evidentemente e não estando os selos portugueses inventariados catalogados naturalmente essa outra fonte desconhece-se também e daí uma sobrevalorização da utilização dos armoriais que no caso português está claramente acima de qualquer outra experiência análoga de heraldistas europeus talvez o único país em que a importância dada aos armoriais seja comparável ao caso português seja o da Inglaterra mas aí digamos assim pela importância pela abundância e pela diversidade desse tipo de fontes em concreto em segundo lugar aquilo que o João disse sobre o papel dos heraltos e aqui também é uma matéria que já tivemos muita ocasião de discutir no Instituto de Heráldica e eu queria vincar mais uma vez na esteira do que o João disse como esse papel tem sido de certo modo sobrevalorizado igualmente tal como os armoriais no sentido de se considerar uma espécie de Heráldica oficial emanada da autoridade dos oficiais de armas ao qual se contrapõe uma Heráldica não oficial menos valorável digamos assim ao qual se deve atribuir um valor menor não emanada dessa autoridade e precisamente as tendências da historiografia Heráldica sobre os heraldos sobretudo na sequência dos trabalhos de Thorsten Hiltman mas com um grande leque de intervenientes tem mostrado como o João disse muito bem a diversidade da formação a diversidade da atuação a diversidade do valor e da própria proximidade dos heraldos em relação ao poder às várias fontes de poder e portanto creio que esse é um tema que importa igualmente ressaltar tal como e o João também falou nisso a importância de considerarmos o cosmopolitismo destes oficiais de armas que é realmente uma das chaves para compreender a sua cultura e a sua produção incluindo a produção de iluminuras mas mais importante que tudo parece-me que aquilo que fomos vendo ao longo desta visão de conjunto que o João nos forneceu sobre as iluminuras heráldicas e sobretudo sobre as iluminuras das cartas de liberação de armas eu salientaria propriamente a ideia da importância da imagem que consta destes documentos e o João falou na importância dessa imagem para a transposição para outras manifestações plásticas o que me parece essencial e já falámos desse assunto na semana passada uma vez que há a dificuldade de se compreender uma descrição heráldica e essa dificuldade de se compreender uma descrição heráldica é de certo modo suplantada pela presença de uma figuração e tal como tivemos a ocasião de falar também na semana passada é muito importante compreender que as imagens que constam deste tipo de documentos são imagens não apenas destinadas a valorizar o próprio documento elas também têm esse papel a enobrecer é uma carta que enobrece o seu destinatário ou que confirma a enobreza do seu destinatário certamente e por isso ela própria tem que ser nobre no sentido metafórico ou seja é um pergaminho tem uma iluminura tem capital tem uma capital enfim notável portanto tudo isso serve para esse intuito de enobrecimento metafórico do documento em questão mas depois há realmente essa outra vertente muito prática que é aquela iluminura servir de padrão para futuras reproduções e digamos além desse valor ou desse uso que lhe é conferido há também digamos temos um caráter imediato que a imagem heráldica proporciona ou seja basta praticamente exibir uma carta de armas perante uma autoridade ou perante terceiros para que essa carta de armas seja reconhecida como tal se ela tem uma iluminura com as respectivas armas isso tem em grande o nome de Portugal rei de armas ou do próprio rei evidentemente dependendo da natureza da sua da concessão e portanto este valor e uso da imagem na carta de armas parece-me fundamental para a sua própria natureza e para explicar essa presença eu apenas contaria brevemente uma pequena história que me aconteceu uma vez estive a fazer o levantamento de um mosteiro lisboeta de Santo Antão o Velho uma fundação jesuíta enfim não fundação mas enfim mais conhecido tendo sido a primeira casa da companhia de Jesus no mundo e que depois foi um convento um mosteiro agostinho e na sacristia da igreja de Santo Antão o Velho havia uma azulejo heráldica uma pintura heráldica também sempre que o azulejo estava tapado e por isso não se via a partida e a pintura tinha sido muito restaurada no século XX ou no século XIX é impossível saber muito muito restaurada muito mal restaurada e aquilo que se via eram as armas dos dos botados da família botado precisamente mas com três pães três pães ou seja aquilo que há originalmente na concessão pelo imperador são três aquedutos passam depois a três canos e depois os canos enfim numa pintura que se foi deteriorando já não são compreendidos pelo restaurador que vê neles três pães e portanto como vemos aqui é um é um caso muito evidente da utilidade concreta que tem a imagem de uma carta de armas ou seja a carta de armas serve de referência perante algo que se perde que se deixou de compreender que já não cujo sentido já não é alcançável aquele documento figurativo não deixa dúvidas e portanto aqui está um exemplo concreto que vem provar aquilo que o João disse e terminaria com esta esta questão da conclusão que nos apresentou que é fundamental o João falou no direito transformado em imagem e eu diria que é uma definição absolutamente feliz do que é a presença da iluminura nas cartas de razão de armas uma vez que se liga a uma questão mais geral que que quanto a mim está na própria essência do fenómeno herálico que é a questão do valor ou do uso performativo dessas imagens elas são normalmente entendidas como uma espécie de espelho do poder ou da condição social mas eu acho que temos que ir mais longe nessa nessa perspectiva e considerá-las verdadeiramente não como mero espelho ou mera imagem de um determinado poder ou de uma condição social mas sim como instrumentos de criação de efetivação do poder e de efetivação de uma condição social é a partir da existência destas imagens que essa condição social passa a de facto ser reconhecida e a valer a ter o reconhecimento social que é inerente e o João falou numa implicação fiscal negativa citando o imposto que no final do século XIX foi criado sobre pedras de armas e que felizmente não foi aplicado com rigor porque senão teria havido muito mais distribuição do que efetivamente houve dependendo portanto das regiões fundamentalmente dos governos civis que tiveram essa incumbência mas não se pode esquecer o contrário ou seja até ao século XIX o facto de poder exibir uma pedra de armas provavelmente tinha uma dimensão fiscal muito positiva ou seja substanciava a condição nobilhárquica com as isenções que davam inerentes a essa condição de nobreza e portanto é o contrário precisamente daquele exemplo do século XIX mas em ambos dos casos estamos perante mais uma vez esse valor performativo da imagem herálica que cria uma situação social cria um exercício de poder determina uma condição social e determina as vivências que são possíveis no quadro dessa determinação social portanto acho que foi uma brilhante exposição que nós tivemos aqui e enfim inteiramente de acordo com aquilo que são as preocupações também da historiografia atual sobre as questões herálicas obrigado Obrigado Miguel só para dizer em relação à Marquês de São Paio que a minha posição é limitada a posição é limitada efetivamente os armoriais não são lei os armoriais sendo executados posiciais públicos não são também a única verdade em termos daquilo que era praticado e que era correto e corretamente praticado ou entendido como correto naquela altura e isso basta olhar para o mermor ou para o luto encontrarmos imensos exemplos Há mais perguntas? Muito bem Não sei se mais alguém quer ter alguma intervenção Posso dizer só uma coisa que vai ser só uma observação ligada ao que hoje dizemos ou seja a importância de distinguir entre iluminura as cartas geráldicas que são inseridas por exemplo em livros manuscritos como livro de orações ou livros para só para testemunhar esta presença do patrocinador e do possessor do livro estas cartas estes outros suportes à imagem que também codificam a imagem isso é muito interessante importante porque são duas maneiras diferentes de ver de considerar a imagem heráldica de um lado há uma imagem já codificada que é repetida do outro lado há uma carta na qual essa imagem é legitimada na sua existência e isso é muito interessante porque não é um aspecto que sempre é considerado mas há uma diferença importantíssima então Alessandra queres fechar sim acho que se não há ninguém que quer ainda dizer alguma coisa acho que podemos concluir a nossa segunda sessão agradecer mais uma vez ao João Portugal por esta tão interessante e também com lindíssimas imagens exposição e podemos deixar o nosso apuntamento a próxima semana a próxima quarta-feira dia 20 pela terceira e última sessão desse nosso ciclo de webinars que me parece tem uma afluência do público bastante importante e isso é muito bom ficamos muito contentes porque significa que esse conjunto entre os manuscritos jurídicos e heráldica é um conjunto que funciona bem então mais uma vez muito obrigada a todos obrigada pela vossa presença e até a próxima semana adios a todos boa tarde a todos muito obrigado muito obrigado João e não se esqueçam na próxima semana é às 4 horas da tarde às 16 horas hora de Lisboa claro hora de Portugal adios adios boa semana tchau tchau